A CIDADE DE DEUS Realidade é nua e crua, vivemos sem opção O menor que nasce aqui já cresce sem ter condição Vários pecos sem saída, nos botando na berlinda Tem que ter sagacidade pra não se perder na via E aí, onde é você, meu irmão? Fala barbante Já tô saindo, cara, aguenta aí, pô Nossa, pô, pô, você tá de caô com a minha cara, né? Tô vendo que você tá no jornal ainda, ô comédico Mas aguenta aí, pô, aguenta que seu coração é fraco, hein? É a final do Nacional hoje, toma aqui todo mundo te esperando aqui, hein? Aguenta aí, pô, já tô Wil, tá me devendo uma foto pra cá pra dia amanhã, hein? Caralho Tá precisando de alguma coisa? Uma câmera Já sei, tá tranquilo Quantas fotos pra mim, hein? Com certeza, tia comigo Valeu Valeu Wil, não esquece a foto, hein? Valeu, parceiro Olha o capa do CDD Olha o caba do CDD Laura Pega o fogo colorido aí, caralho! Porra, porra! Porra, porra! Tá maluco, caralho? Está na frente? Porra! Quer morrer? É preciso manter a força sabendo que vai chegar porque esse lado daqui nunca vai ser igual de lá. Manda, aqui não dá pra seguir mais, não. Pô, chega mais pra frente ali, mano. Não vai rolar mais, porque é muito perigoso. Por isso, brota a lembrança com o papo de visão. O que é não se apaga em nenhuma condição. Para o carro, porra! Coroa, pega esse galo aí pra nós. Galo? Tantos anos depois, eu ainda devo ter cara de otário. O que que houve, vovô? Travou as costas, porra? Mas ainda não tá na hora de contar a história do galo com o cara de fazão. Eu tava em dívida com esse cara aí. Meu amigo. Meu compadre Barbantinho. E aí, ô turista? Tá surdo, porra? Pega a porra do galo, caralho! Bora! Sobe logo aí, meu irmão! Bora, sobe aí, meu! Eu tava sempre dizendo que ia voltar pra conhecer o centro comunitário que ele montou. Mas sempre dando calor. E aí, dona Maria? É isso. Ó, aqui, ó. Tu vê que as casas daqui não é mais o primeiro andar. É tudo segundo, terceiro, quarto andar. Terceiro pra cima, né? É, aqui o céu é o limite. O som aqui é o céu é o limite. Islã! Nacional! Islã! Nacional! Tudo leve! Mais uma criança negra que leva um... Enquanto a molecada mandava a letra, eu fazia o que eu mais gosto. Até que eu dei de cara com um passado que eu não queria rever. Guarda aquele figura ali. Bonito, que nem o final do irmão dele, né não? E era mesmo a cara do Zé Pequeno. Ô, Paulinho! Chega aí, pô. Esse aqui é o Buscapé. Famoso Buscapé. Muito foda o seu trampo, hein? Valeu. Pô, mano, aquele bicho de novo, parceiro. Nem te conta. Ô, não conta mesmo, tá? Vamos esquecer isso aí, deixa isso pra lá. Vamos cuidar do nosso aqui que é a melhor coisa que a gente faz. Não se mete nisso não, hein? Ô, Paulinho, tem muita coisa pra fazer aqui, hein, Paulinho. Vamos lá, ó. Tá chegando gente lá, ó. Vem cá, vem cá. Chega aí. Tudo que eu não queria era me meter em B.O. Pô, mas eu vi que aí tinha coisa errada. Deixa. Chegamos. É aqui mesmo? É. Fala com sorte. Sorte. É? Peraí. É, pô. Fez um game, mano. Bora entrar, mano. Bora, pô. É doido igual ao irmão. Mas pra mim a surpresa é gente boa pra caralho. O barbante ficou bolado porque a gente deixou ele no islam. Mas depois que o Paulinho me explicou o esquema dos caras, não teve como não entrar nessa roubada. Caralho. Caralho. Caralho, mano. Caralho! 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 Pan sopartiano mano consciência! 관� dysco! Caralho. Caralho! 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 Exótico aqui, parceiro. Isso é tráfico de animais. Espera aí. Para, busque-pé. Quantos anos de mais uma dessas aí, irmão? Porra nenhuma, tá maluco? Rapaz, tá brincadeira. É, mas tá dormindo, né? Você não é bandido não, xará. Porra. Porra, meu irmão. Senão o negócio tá um bicho, pai. Caramba, meu irmão. Tá um bicho. Aí. Falou no negócio? Essa parada nova aí vai deixar a tropa forte, hein? Tem que cortar as mãos. Porra, tá pensando, meu irmão? Estão pensando que dinheiro vem buiando na água? É, aqui a gente se lascou. Espera. Que porra é essa? O caralho tá maluco? Vai, vai, vai. Porra. Caramba. Porra. Porra. Vem, vem, vem! Vem, esse filé da puta porra! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Sai, sai, sai! Vai, porra! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Atenção de vocês! Queria dar um parabéns pra nossa campeã aqui, ó! Nossa campeã! Perdi, perdi, perdi! Perdi, 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 perdi! Perdi, caralho, meu braço, meu irmão! Achou que eu não ia te pegar, velho? Caralho, meu braço, porra! Fiz merda. Seu filé da puta! Pra caralho, levanta aí agora! Mas o meu salva-vida barbantinho desenrolou os caras. Porra, o que que houve, cara? O que que houve? Que esse filha da puta, meu senhor, não deu bagulho, porra! Rala, cara! Rala, traz ele, porra! Peraí, porra! Peraí, porra! Peraí, porra! Peraí, porra! O cara é relíquia, porra! O cara é cria da cidade de Deus, irmão! Cria da onde? Minha mãe conhece ele! Cala, porra! Sai fora, sai fora! Bota na minha conta isso aí, porra! Pô, assuma esse B.O. aí, irmão! Tem noção da maluquice que tu tá falando, barbante? Nem sei o que que esse filha da puta fez lá, mano. Mas não vem atrás de tu agora. Vai ser cobrado, hein, barbante. Agora, tropa. Mas a pior parte dessa história... Óptica, Pé. Como é que tu não aprontou uma dessa, porra? Ainda tava pra chegar. Perdeu noção, cara? Calma, calma, gente. Já passou. Bora tirar uma foto da campeã. Vamos lá, gente. Vamos tirar essa foto aí. Vamos tirar a foto aqui, ó. Vamos tirar uma foto aí. Barbantinho! Agora uma só da campeã, hein? Caralho. Tá passando mal, meu! Vai chamar a ambulância aí, porra! Chama a ambulância aí, meu irmão! O que é a ambulância aí, tá. Olha a ambulância aí, meu irmão! Eu cresci vendo a morte de perto. E a cidade de Deus acabou ficando na minha memória como um lugar de perda. Certo, irmão. Calma aí, Barante. Calma aí. Calma aí. Tá chegando, irmão. Respira, respira. Respira, respira. Respira, barante. Respira. Calma, calma. Eu só não esperava voltar depois de tanto tempo para me despedir desse outro irmão. O irmão que eu larguei para trás. Nenhuma dessas fotos vai mudar a minha vida. Mas essa aqui pode ajudar a mudar a vida da Dalfarra e o futuro da cidade de Deus. E foi isso que meu irmão Barbantinho sempre quis fazer. Dalfarra e o futuro da cidade. 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 Dalfarra e o futuro da cidade.